meus amores voltei é minha garganta tá travando e os pés descalços não é por causa do pé gente é por causa do quarto dela que eu dormi lá com a janela bem agora a gente bora lá vamos fazer aqui a primeira parte da comida mexicana que é vou ter que botar um pouco de feijão no fogo já volto prontinho bora lá gente agora eu vou cortar a gente aqui a cebola e o tomate não fala diário na receita não sei como que é isso não é comida mexicana né vou processar tudo aqui no meu mini processador não sei o que é isso é bom agora vai agora vai Vamos lá. 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 Aí agora vem o molho inglês. O molho inglês, bota mais um pouquinho. O molho inglês, bota mais um pouquinho. O guacamole a gente vai precisar de meia banda de abacate. Se você quiser botar coentro, acho que pode também. Eu esqueci de comprar. Prontinho, agora a gente vai aqui amassar. Ele tá bem mole, ó, porque tá bem maduro, tá vendo? Prontinho, amassou, joga o tomate e a cebola. Mexe tudo. Mexe também. E um pouquinho de sal que tá pedindo na receita. Um pouquinho de sal. Mexe também. Mexe também. E aí já pode se comer ou então conservar na madeira até a hora que for comer. Tá vendo? Aqui. Eu vou fazer taco com água famosa também, tá bom? Ó, vai ter creme de leite nessa coisa deles e é creme cheese. O único creme que eu achei lá na coisa é esse aqui, ó. Que se chama creme de queijo frescal ultra-filtrado. É o único que eu achei lá. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou pegar mais um limão. E aqui no liquidificador eu não sei se era o liquidificador batedeira. Como não lembra a receita direito. Mas aqui eu vou botar no liquidificador mesmo. Vai meia coisinha desse. Que é 100 gramas. E tem que ser sem soro, viu gente? Se dá que eu nem sei se é coro, eu sei. Mas eu vou botar esse. Aqui é metade também. É, foi, né gente? Mano, bate não. Porque ele é provado. Mas é melhor provar na hora que tiver tudo pronto, né? Sobrou aqui metade. Depois eu faço um vídeo experimentando o creme cheese. Prontinho? Agora, gente, bora lá. Vou bater isso aqui primeiro e depois eu boto o limão, entendeu? E eu virei uma pastinha e depois eu boto o limão. Prontinho, pessoal? Olha lá. Depois de um rei na cozinha de comida mexicana. Vamos lá experimentar, né? Mãe, o que que a senhora quer experimentar primeiro? Primeiro eu. Esse. Esse que ela já sabe que é gostoso. Vai, tá bom. Um guapo amole. Isso, vai. Eu não gosto. Não, você não sabe o que você nunca comeu? Eu tenho que provar. Vai, então. Vamos. Gostoso? Agora experimente esse. Tudo. Sabe a gente que a gente não traz ela para o vídeo? Ela só quer experimentar o que ela quer. Eu sei que ela é pequena. Eu sei disso, mas para participar do vídeo tem que experimentar tudo. Então, pronto. Ela não vai comer mais esse. Vai, mãe. Agora, gente. Qual que é a senhora quer experimentar primeiro? Vai, pega aí. Cuidado. Esse ou esse? Tanto faz. Não. Não? Não. Esse daí tá com a carne muito estranha. Tem o de joá do mexicano. Tem creme e cheese. E o guapo amole. Tem uns três juntos aí. E tem o rap, né? Que é o pão de joá. Tem um molho também que botou na carne que se chama molho inglês. Nunca comeu esse molho. Tem um molho. Gostou? Eu gostei. Dê-la experimentar. A gente fez um de cada um, gente. A gente fez um pouco, porque a gente não sabia se a gente ia gostar ou não. Entendeu? Eu vou pegar o meu fruto. É, Ana. Pera aí. Você vai gostar. Vou colocar assim aqui. Vamos. Deixa um pedacinho. Cheio de negócio. Não. Não tem como tirar o negócio, não. Tem um pedacinho. Tem um pedacinho. Tem um pedacinho. Tem um pedacinho. É estranho. Mas é gostoso. O creme é um pouco estranho. Tem um pedacinho. Tem um pedacinho. Eu sei sabe por que, gente. Eu já vou fazer receada por causa do molho inglês. Entendeu? Por causa do molho inglês. Então acho que foi por causa disso que eu não gostei tanto. Minha mãe é boa. Eu gostei. Não gostei. Gostou? Bora para o próximo. Qual que você quer ajudar? Não tem mais nada aqui. Tá. Então tá bom. Eu vou escolher. Vai, mãe. Fala. Eu vou escolher. Feijão pão. Quer experimentar o feijão? Quer experimentar o feijão? Delas. Mas eu não vou mais escolher o feijão. De novo. De novo. Ela nem experimentou. Pouquinho. Gostou? Tá vendo? Viu aí, gente? Depois. Depois. Agora a gente vai experimentar esse aqui, ó. Esse aqui é um paparole com creme cheese e um pãozinho dele lá, né? Aí tem... Eu não sei fazer a dobragem dele, não. A gente vai fazer cada dobragem com essa. Esse pão que eu não sei fazer. Então eu vou fazer assim, ó. Eu fiz assim, tá bom? Então bora lá comer. Quer experimentar? com esse pão que eu quero encher. Eu vou gostar mais. Ai, tu vai encher mais? Não ta no gosto de abacate? Vamo lá. Não ta no gosto de abacate? Não tem. Não tem gosto de abacate. Ah, mas deixa eu provar Vai, deixa eu dar mais desse aqui Não, não quero mais não Eu não gosto disso mais não Você não gosta mais não, foi? Não, eu não quero mais com isso Ah, então deixa eu experimentar assim O jeito deixa eles comer lá, né? Não, não, esse é o outro ali Qual o gosto? Eu não gosto Experimenta essa aqui, ó Você gosta? Bom, né? Mãe, agora eu informo isso Você não gosta? Olha aqui embaixo, ó Morre Deixa eu ver Eita Ai, eu não estou lendo Deixa eu até me ver Primeiro para falar com a cachorro Depois eu experimento também Oxi É o top do O saco do meu Mini professor Minha mãe está se acabando Minha mãe já gostou Com a mulher diferente, né mãe? Acho que não é bom? Mas você vai experimentar? Vai, gente Ela vai demorar demais Para pegar um pedaço, ó Deixa eu experimentar Nota 10 Nota 10? Aqui tem uma carne moída Duas fechadas lá Que vai Cebola Feijão cozido Tomate E Cebola Tomate Feijão cozido E molho inglês Ah, também vai um pouquinho de sal Bora lá Amei Gostei Gostei A gente não é essa Porque ela gosta Não é Não, não É uma barriguda Deixa eu ainda não Eu esqueço do nome Da minha barriguinha Chega da minha barriguinha A gente vai fazer o que? A gente vai fazer como eles fazem A gente vai experimentar Cada um desses Com esse coisinho aqui Eu não achei Aquele sem graça Que eu dou isso sem coisa Eu não achei ele Então eu comprei esse coisinho Vai facilitar, se a gente gosta Vai, porque já vem com tempero Mas Temos que fazer da moda Do México, né? Então bora lá Pega um Primeiro no guacamole Eu tô comendo, né? Agora deixa o molho, pra cá, que eu não me lembro qual é o nome desse molho na coisa Molha, amanha? Muito bom. Agora, vamos aqui, nesse daqui. Bora lá. Eu vou com o molho. Um, dois, três. Esse daqui, a gente vai fazer do modelo brasileiro. Bota com arroz, uma farinha, meu filho, um refrigerão de dez. Agora, um, esse e coisa aqui, não. Então, bora para as notas. O primeiro é que a senhora comeu todo. Quanto que a senhora daria? Dez. Dez? O segundo. Segundo. Foi o primeiro, foi com o aquaboy, o creme, que na verdade não é esse creme, é o do creme. E a carne moída com o feijão, eu aceito. O que é o negócio aqui? Dez. Dez? O segundo foi só o vaca mole com creme o cheese. Que foi o molho branco e foi esse mesmo. O segundo que a senhora comeu. E você também deu. Comeu ele de novo. E o terceiro, é, tem o terceiro também que só foi um rodinho desse. Comeria? Uhum. Só ele puro? Assim do jeito que tá? É. Prontinho. E o último que foi só o, esse coisinha com o guacamole. Comeria? Não. Dá-lhe a palmaô? Sim. Sim. Agora sou eu, né, gente? É, o primeiro, gente, eu gostei, mas não comeria de novo. O segundo? Hum, não. Acho que não. Sim. Aliás, no segundo foi o que eu queria emitir com o guacamole, né? Sim, comeria. Então, nota 10. O primeiro, nota 0, não gostei. 10, 13, composição aí, mostrado, não gostei. O segundo eu comeria de novo. O terceiro, que foi esse rodinho aí. Foi esse rodinho, terceiro? Hum. Esse rodinho aí, eu não comeria de novo, porque eu não gostei desse molho inglês. Passei, não teve nada a ver aqui com o feijão, como uma coisa. Não teve nada a ver. E, o quarto, que só foi esse coisinha aqui com o guacamole. Sim, eu vou comer ele, tá bom, gente? Porque eu gostei, sim. Tá bom? E agora, gente, o terceiro, nota 10. Aquele dali, vamos pro 5. Esse daqui, com os molhos, quais molhos eu comeria com ele? O guacamole, que, na verdade, parece ser um vinagrete. Que eu não sinto o gosto aí de abacate de jeito nenhum. É chocante isso. Então, eu dou nota 10. Esse molhozinho branco, que é com creme cheese e creme doente. O imão. E sal, que eu não sei qual era o nome desse molho. Eu vou até passar lá pra vocês. E, esse terceiro aqui eu não comeria, tá bom? Esse daí eu comeria do nota 10. Esse daqui, eu comeria mais que um arrozinho, uma farinha. Ou então, uma farança de bacon. Bem brasileiro mesmo. Nem ia aparecer que era do mexe. Mas, é isso. Se despeçam do vídeo. Diz tchau. Diz tchau, tchau. Dá o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Dá um, dá um, dá um, dá um, dá um. Tchau. Tchau. Tchau.